Olá! No nosso quadro Ciro Responde de hoje, a pergunta que nós recebemos foi Quais exames são necessários para a cirurgia guiada de um paciente desdentado parcial? Existe uma diferença na solicitação de exames quando se trata de cirurgia guiada para pacientes desdentados totais e desdentados parciais. Então vamos responder quais exames eu preciso para um desdentado parcial. O paciente desdentado parcial que ainda possui dentes em boca, nós vamos ter a necessidade de realização de uma tomografia computadorizada, seja da maxila ou da mandíbula, o local onde vai ser feita essa reabilitação, mais o escaneamento introral da região que eu quero avaliar. Então posso solicitar, se for um caso de reabilitação em mandíbula, a tomografia computadorizada de mandíbula, mais o escaneamento introral de mandíbula para esse paciente. Esses arquivos serão fusionados para que a gente faça um planejamento mais preciso para o seu paciente fazer uma cirurgia guiada.